E nesta terça-feira, dia 27 de julho, nós continuamos aqui no município de Orobó. Aqui ao meu lado, o prefeito do município, Bil Abreu, então, Bil, se sendo anfitrião. O prefeito anfitrião recebendo Fernando Bezerra Coelho, senador, líder do governo Bolsonaro no Senado, seus filhos também políticos e a importância dessa visita, né? Um grande prestígio, né? Nesta manhã. É um momento de grande alegria em poder receber Fernando Bezerra Coelho, em poder receber Fernando Filho, com toda a sua comitiva, aqui junto com o prefeito Chaparral, eterno prefeito, que sempre continuará junto conosco nessa gestão, o meu vice-prefeito, Lúcio Silva, com todos os vereadores e todos os políticos aqui dessa região. Então, nós nos sentimos muito felizes em poder, neste dia, ter essa visita deste senador, que muito tem feito pelo nosso município de Orobó. Fernando Bezerra e Fernando Coelho, ele tem feito muito aqui por nós. Então, eu, Chaparral e todos os políticos aqui do nosso grupo, nós nos sentimos muito felizes e muito honrados em poder, nesta tarde de hoje, junto com essa equipe de pessoas, poder receber Fernando Bezerra Coelho e Fernando Bezerra Filho. Homens que têm feito muito pelo nosso município de Orobó. Tudo que você passar aqui em nosso município, quando nós olhamos, de uma forma ou de outra, tem a mão de Fernando Filho, tem a mão de Fernando Bezerra Coelho. Então, nós temos muito o que agradecer a essa equipe de pessoas, esses homens que vivem em Brasília, mas vivem também em Orobó, porque no momento que eles estão em Brasília, eles estão buscando coisa, recurso para o nosso município de Orobó. Então, fico muito feliz em poder recebê-lo, ele junto com o Chaparral. E como será a conversa hoje com o grupo? Será a conversa muito importante, olha, veja só, nós precisamos só estar afinados, porque nós já estamos alinhados. Então, todos os pedidos que nós temos já feito a Fernando Bezerra Coelho, todos os pedidos que nós já temos feito a Fernando Bezerra Filho, ele já tem em mão. Nós temos hoje uma liberdade muito grande, é muito importante essa gestão de Fernando Filho, essa gestão de Fernando Bezerra Coelho, e junto com o Chaparral, porque nós já temos uma liberdade de levar todas as nossas demandas através de telefone. Muitas vezes nós vamos em Brasília, que nem fomos há poucos dias, faz mais ou menos 30 dias, que estivemos em Brasília, em seu gabinete, onde ali nós passávamos para ele todas as nossas demandas, e assim ele já recebeu todas as nossas demandas que nós temos aqui no nosso município de Orobó. Quero dizer a você que de imediato ele já mandou muito aqui para o nosso município, que o hospital já recebeu várias demandas na área da saúde. Ele já mandou muito dinheiro já para o nosso município, possamos dizer a mais de 3 milhões de reais. Ele já vem mandando para sustentar os nossos hospitais, se que não fossem essas emendas que Fernando Bezerra Coelho tem mandado para o nosso município, seria impossível de manter dois hospitais, como o Hospital Severino Tavro, e como manter todas as despesas do hospital lá de matinada, sem contar com outras emendas que ele tem mandado para o nosso município. De forma que chegou uma emenda onde nós iremos complementar, uma emenda de 300 mil reais para comprar, para adquirirmos um ônibus para o nosso município, e agora nós iremos fazer a complementação e trazer e fazer essa compra e entregar esse ônibus para o nosso povo. Esse ônibus servirá para transportar as pessoas de Orobó até o Recife e outra região assim que precisa. Então tem sido muito importante. Já mandou um APC para o nosso município, já atendeu o nosso povo. Estamos aí com várias obras que estão acontecendo, e essas obras, de uma forma ou de outra, tem a mão de Fernando Filipe, tem a mão de Fernando Bezerra Coelho. Então é muito gratificante para nós estar na política, mas para estar na política precisa de pessoas que nos ajudem. Então Chaparral tem sido essa pessoa que tem me ajudado também, eu como prefeito do município, mas Chaparral sempre continua ao meu lado. é aquilo que eu dizia e continuo a falar. Eu não quero fazer uma gestão melhor do que a gestão do prefeito Chaparral. Eu quero continuar a gestão que Chaparral vinha fazendo no nosso município. Então eu, Lúcio, Chaparral, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho, todos os vereadores que fazem parte da base política de Orobó, todos aqueles vereadores que estão junto conosco, estamos muito felizes no dia de hoje em poder receber um grande senador da República aqui na casa de Chaparral, mas sabendo que esse grande senador tem feito muito com o Orobó e o povo Orobó, esse é muito grato a Fernando Filho e é muito grato também a Fernando Bezerra Coelho. Pois é, obrigado prefeito, você que está nos acompanhando aqui pela TV Sandegê, nós acabamos de conversar aqui com o prefeito do município de Orobó. Bil abriu hoje um encontro com ele mesmo na rua, um encontro hoje muito tranquilo porque o grupo de Fernando Bezerra tem ajudado e muito o município de Orobó. Obrigado prefeito e um forte abraço para você. Daqui a pouco a gente se encontra, a gente volta com mais entrevistados aqui direto de Orobó. TV Sandegê, canal 23 da Sol TV, você pode assistir também pelo site tvsandegê.com e nas redes sociais. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho